Oh, tem certeza que é isso? Sim, tenho sim. Tá bom! Vamos arrumar rapidinho. Ah, eu preciso de um médico! Ah, tem um crocodilo na minha cabeça! Caramba, calma. Esse é um problemão de verdade. Vamos arrumar isso rapidinho. Edna, segura as consultas. Ah, desculpa, querida. Você pode sentar, a doutora não vai demorar. Eu prometo. Isso vai demorar um século! Ah, tá bom. Tô tentando manter a boca dele aberta! Ele é muito forte! Só mais um pouquinho! Ai! Eu não tô conseguindo! Ai, cuidado, doutora! Gostaria de uma xícara de chá enquanto espero? Sim, obrigada. Prontinho. Tem certeza de que não foi... Sei lá, atacada por uma girafa? Não. Porque isso seria um problemão. Lá vai ele! Então um dia, ela acordou e descobriu que a Bambi estava muito doente. Ah, não! A Bambi está doente! Passaram muitos dias e muitas noites. Mas a Bambi não melhorava. Ai! Não é justo. A Barnicas andava por aí pedindo ajuda. Mas ninguém sabia como ajudar a Sox. Não, quer dizer, a Bambi! Por favor, moço! Você pode ajudar a Bambi? Desculpa! Infelizmente, eu só sei vender cenouras. Finalmente, ela perguntou pra padeira. Ai, não, Muffin! Não no meu vaso! Olá, Bluey! Você quer paquecas? Ah, Muffin! O nome dela é Barnicas! Por que não... Ah... Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Barnicas? Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Bluey? Barnicas! Quer dizer, Barnicas! Ah, mas é claro! Muito obrigada, padeira! Essa ficou melhor, pai! Boa sorte, Bluey! Não, meu vaso! Acho que tem um bebê lá dentro. Sim, doutora! Espera, eu acho que tem um... Picada! Tchau! Nossa, vida! Ela gosta mesmo de injeções? Não se preocupa, querido! É tudo pra você ficar melhor! Chegou a hora do seu raio-x! Pronto? Três, dois, um! Raio-x! O raio-x vai ficar pronto rapidinho! Ah, que bom! Eu vou relaxar! Voltei! Picada! Au! Bluey! Quero dizer, doutora! Pode ser a última injeção, por favor? Não! Tá aqui o raio-x, doutora! Muito obrigada! Só vou tirar esse curativo! Quê? Vê! Au! Bom, menino! Puxa vida! Isso não tá nada bom! Olha isso aqui! Puxa, olha! Um gambá? É! Você tem um gambá na barriga! Isso não é um gambá! É um gato! Você tem razão! Realmente é um gato! Como ele entrou lá? Você comeu um gato? Não! Eu tô um pouco preocupada! Vai ficar tudo bem, Indy! Tem um paninho molhado! Já tá vindo! Viva! É um menino! É uma menina! Quer dizer, é uma menina! Olá! O nome dela vai ser Polly! Legal! Qual é a próxima? Não, Blue! A Polly é uma bebê prematura! Ela vai precisar ficar aqui no hospital por muito mais tempo! Porque ela ainda é muito pequena! Oh! Tudo bem! A gente pode cuidar dela! Eu posso usar meu paninho molhado! Obrigada! Mas antes de tocar nela, você tem que lavar as mãos com sabão! Entendi! Vocês podem lavar a mão aqui, pessoal! Tá! Mas precisa colocar ela no... É tipo um aquário com buraquinhos! Ahá! Pode ser isso? Isso! Vou colocar a Polly aqui! Ahá! Precisa lavar as mãos! Ah, é! Esqueci! Prontinho, Polly! Dar desse jeito! Tipo aqueles caras nas Olimpíadas! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Bom dia, Wendy! Sabia que eu gosto de dar tapas bem fortes em mim? Uh! Uh! Ah! 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 Ué, por que você não fez? Ué, por que você não fez? Ah! Para de mimitar! Ô, pai, para! É um passarinho! Mas tá no chão! É um periquito! Ele tá bem? Hum, não! Tá machucado! O que vamos fazer? É melhor a gente ajudar! Vem aqui! Au! Me picou! Fica firme, Bandite! Ele tá com medo! Bluey, pega uma caixa de sapatos e um pano pra fazer uma caminha pra ele! Tudo bem! Pessoal, tem que dar a volta no cone! Eu falei que tem que dar a volta no cone! Oh, marido, muito obrigada por me levar na apresentação de balé! Imagina, querida! Maravilhoso! Demais, querida! Bluey, a semente tá brotando! Muffin, querida! Já pode tirar o seu cone e... Viva! Estamos felizes que você cresceu, lindo geração! Tia Mamu! Tchau, Bingo! Tchau, Trixie! Tchau, Muffin! Até quinta que vem! Estamos quase na casa da Bluey e da Bingo, Muffin! Viva! Ô, pai! Olha pra mim! Ei! É!